Música Fala galera, aqui quem fala o ano bem Como é que estamos treinando mais um vídeo de Rush no canal pra vocês Galera, é o seguinte, hoje a gente vai cair numa missão aí Longe, hoje eu vou longe Quero ir ver, na verdade é pro outro lado A verdade é pro outro lado, cara Eu quero ir Nesse local ali, mano, eu preciso de blueprint E... Eu não, eu não sei onde que eu vou achar blueprint, cara Pra ser sincero Então eu vou ali naquele local que tem aquela caixa trancada ali Nossa, eu esqueci de trazer as pílulas de... Eu vou ter que voltar Melhor, de radiação, porque eu não tenho a roupa Então, é bom a gente ter a pílula pra gente curar a nossa radiação A galera falou que é só beber água que tira a radiação também Que eu vi nos comentários Eu vou levar a pílula e água, então Pode ficar aqui Pílula de radiação, tá aqui Tá, só nove Eu tinha mais, hein Sei que eu joguei fora sem querer Água, 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 água Esse galão de água aqui é potável, mano? Não sei, na dúvida Vai ser A gente dá foco no outro primeiro Vamos lá, cara Destino... Nosso destino é longe agora, cara Nosso destino é lá no fundo No fim do mundo Caraca, esse mapa é grande, cara Eu achei que era pequeno, mas não é não Ó, tem que pegar isso aqui tudo Olha o tanto Caraca Eu acho que isso daqui vai ser o último vídeo nessa casinha, galera Porque a casa... Eu tô nessa casinha ainda porque eu tô adiantando os vídeos Então eu tô gravando em sequência Por isso que... Eu não aumentei a casa ainda Porque eu tô jogando direto Então... Tô aproveitando o barco pra construir a casa Pra construir a casa não Pra ir farmando Depois que a gente farmar A gente constrói uma casinha melhor Até porque recurso aqui não é uma coisa difícil Que já deu pra perceber aí Como é servidor modado, né? Não é vanilha, então é tranquilo A gente tem dois fusível também Que eu vou conseguir Não sei pra que a gente precisa Mas a gente tem É, fala Fala que tem como descer aqui Pelo amor de Deus Até tem... Ó, tem... Ó o tanto de pedra que tem aqui, cara Onde que é isso aqui? Vou deixar marcado Tinha que ter como marcar, né? Criar uma marca Eu não sei... Deve ter Eu não sei a rótica não, mas deve ter Mas eu não vou farmar não, galera Eu quero ver se eu consigo Uma bullet print de arma Nem sabia que tava Por bullet print agora, cara Nem lembrava Ó, tem duas... Tem uma caixa aqui, ó Vou parar pra pegar Pra ver se eu acho bullet print Ali também tem... Nesses negócios tem bullet print Ó, tem várias, na real Tem ali na frente Cara, o melhor é ter Seguir a rua mesmo Sem chance Sem chance, mano Melhor... Olha isso Parece pra jogar fora O que que é isso? Plano de... Planta de abóbora Mola, picles Trufa pequena Eu vou dropar Depois Outro fusível Consegui mais um fusível Caraca, olha o meu inventário Vou dropar tudo Que eu não quero Nossa, eu trouxe o enxofre, cara Tomara que eu não encontre Ninguém no caminho Ah, mas se bem que é fácil, né Então É irrelevante A corda eu quero O resto pode... Dá pra comer? Parece que eu vou jogar fora Peraí que tem sucato embaixo Sucata e seringa médica Você não adianta pegar mais Placa de trânsito Lixo eletrônico é bom Lixo eletrônico é bom Lixo eletrônico é que usa pra fazer explosivo Isso eu lembro Isso eu me recordo Combustível e petróleo Quebrou minha ferramenta Que lindo Graveto Estojo médico Fita adesiva Vou parar de quebrar esses barrios Galera Vou focar só nas caixas Caraca, caraca Que lag foi esse? O FPS morreu E voltou à vida Ok, vamos voltar a seguir Nosso caminho Vamos passar nesse posto De mineração ali Não sei se eu vou ajeitando Minha inventária aqui Porque tá difícil Posso jogar fora Depois a gente Grafita outro Que isso, rapaz? O que é esse cara aqui? Tem que matar isso? Ai, ai Morri Caraca Que doideira é essa? É do jogo isso? Isso é NPC? Caraca Nossa Que loucura Onde que eu nasci agora? Eu não sei Onde é que eu tô? Que não tá mostrando o mapa? Calma aí Deixa eu andar Cadê o farol? Não tô perto do farol não, cara Nasci longe, hein Nossa Esqueci da... Ah, não Tô perto sim Que doideira foi essa, jovem Será que se eu matar ele Eu consigo a arma? E agora, cara? E aí, galera Mais uma coisa aí Pra vocês me responderem Fui baleado Deu uma flechada no maluco O maluco me deu bala Não gostou da flechada, não O cara é desumilde ali na flechinha O cara sacou-lhe a pistola E desceu bala nele Mais ignorante o cara Cara, eu vou ser sincero Eu não tô me vendo nesse mapa Ou eu tô em um local que eu não tô me vendo Ou eu não consigo me ver mais Minha base tá pra lá, né Cadê eu? Nossa Eu nasci muito longe, cara Olha onde eu nasci Nasci aqui embaixo, galera Calma aí, galera Caraca, eu vou demorar a voltar lá Pera aí Na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir recuperar meu loot de lá Porque eu tô tão longe, cara Vou me matar pra esse porco aqui E ver onde que eu vou nascer Só que eu vou ter o maior cooldown pra nascer, eu acho Vem cá, seu porco Vou dar ele pedrada na sua cara Ai, ai Ai, ai É Faleci O porco engoliu minha vida Quero nascer Acho que eu nasci certo agora Nasci nada Cadê eu? Tô aqui? Não estou me vendo ainda Deixa eu ter que sair do spawn pra aparecer É, eu nasci um pouquinho mais perto Mas me acharia, galera Vai demorar pra caraca pra gente chegar lá Muito demorado, galera Segura as pontas aí, galera Vou fazer uma caminhada longa aqui, cara Mais ou menos longa Mas capaz de a gente ter perdido o nosso loot Eu vou ver Galera, eu cheguei aqui Mas eu acho que não foi aqui que eu morri, né, cara Eu achei só o carinha Eu não faço ideia de onde foi que eu morri, cara Porque o cara me fuzilou Eu estou aqui no mapa Eu acredito que eu estava subindo, né, mano Subindo em direção à rua E esse miserável sentou a bala em mim Eu acho que o corpo... Ah, ali, ó Foi ali, ó O cara está até com... Tem vários O problema é meu loot? É meu loot Ficou uma caixinha no... Ai! 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 Deixa eu ver onde eu nasci agora, cara Mano, eu só estou nascendo aqui, galera Aquele cara lá não vai deixar nós pegar nosso loot, não Eu vou ter que esperar ele sair de lá, galera Pra gente conseguir pegar aquele nosso loot lá Ok, galera Tem que ir na maciota Joga fora, joga fora, joga fora Cadê minha outra caixa? Tá aqui Vai rápido, vai rápido Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo Vai, 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 vai Coi! Ai! Socorro! Meu Deus Estou vivo, estou vivo Peguei tudo Cara, eu quero ir pra minha casa Eu vou fazer uma cama na minha casa urgente Onde que é minha casa? É ali, cara Eu vou pra minha casa Eu desisto dessa vida Mano Tá maluco, tio Mó trampo pra nascer perto desse local Toda hora eu não estava nascendo longe, galera Tem que ficar dando F1Q F1Q toda hora Pra nascer perto desse spawn aqui Embaçado Ok Tem que contornar a montanha, cara Que da hora, mano Pra mim Esse sistema da caixinha Era coisa nova A primeira vez Eu Demorei Que eu consegui spawnar aqui Daí Ficou aquela caixinha no chão Eu não sabia não Antigamente era só o corpo O corpo sumiu O corpo O loot desaparecia Agora parece que não, né? Ficou a caixinha no chão E parece que eu tenho bastante tempo pra ir lá pegar Ao que parece Ao menos foi o que eu entendi É um tempinho bom pra ir lá pegar Cara Eu acho que já spawnou Tudo aqui de volta também Eu preciso saber, galera De vocês Eu vou encerrar esse vídeo um pouquinho mais curto Eu preciso saber Como é que a gente tá conseguindo essas blueprints A gente tem que conseguir em loot Ou tem como craftar Porque Se for em loot, cara Vai ser difícil, hein? Vai ser demorado Vai dar um trabalhinho, cara Eu vi que lá Onde tá o carinha Da radiação Lá tem bastante Caixa Dessas caixas grandes Que estavam spawnando aqui Que não tá mais Lá tem bastante Será que Resolve o nosso problema? Será que a gente consegue lá? Eu realmente não sei Aqui já re-spawnou Pelo visto É, já re-spawnou Aqui, ó Consegui mais um blueprint, ó Essa é a minha grande dúvida Se é só assim Ou A gente tem que Ou tem alguma forma de fazê-las Seringa Placa Lá onde eu quero O resto pra eu jogar fora Coelha de comida eu não quero Só vou dar uma Cadê o outro local que tem uma caixinha? É por aqui, não é? Tem uma caixinha por aqui Sei lá Sei que vai re-spawn não Não é bom a gente ficar luteando aqui Aproveitar que essa área aqui Não tem quase ninguém Dá pra gente ficar luteando aqui Mó cota Essas caixinhas Deve ser só comida mesmo Nem vou ficar Olhando não Ah, tem aqui Que eu não quebrei Deixa eu ver Ah, ok Ah, tem uma caixa ali Já vi Olha Ah Achando que ia achar Alguma coisa nova aqui Por se parecer que Ser caixa de arma Só me iludiu Vou jogar fora Mais alguma coisa? Não Aqui nessa caixinha aqui Da esperança Nada demais O que é isso aqui? Tapete É É isso, cara Deixa eu subir Não tinha visto essa escada aqui Não Ó, tem mais lute Aqui em cima Mais dois Mais um blueprint Vamos equipar Para liberar espaço aqui Da gente Última caixinha Outra blueprint Vou pegar esse aqui Que você quer Foi útil Deu para a gente usar Para auxiliar Ali na nossa construção É No geral é isso, galera Eu preciso saber Se a bullet Print é só assim Se for, estamos ferrados Vou construir a nossa caminha aqui Para evitar de acontecer O que aconteceu agora A gente tem que ficar andando Ou ficar se matando Para respawnar a próxima Deixa eu ver Pode ir para lá Pode ir para lá Isso aqui é tudo aqui, cara Recurso não Recurso não é não Mais um fusível Temos três fusíveis agora Deixa eu guardar esse enxofre ali Que eu fiquei com medo Para exagerar para mim Eu já tinha perdido esse enxofre Sorte que os lutes não somem mais Antigamente sumia 75 Ok Bad Bad Aqui Fazer três Que eu sou desses Acho que não precisa não Acho que um só é o suficiente Mas é bom para ter Umas skins diferentes aqui Vai ficar diferente Só para a gente ver Eu estou achando que é arco, cara Por isso que eu coloquei três Mandei fazer três No arco a gente sempre manda assim Galera, então é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fomos atacados pelo maluco da radiação Achei que era player, mano Pelo tempo eu achei que era player Esse é o engraçado de jogar sem saber Você sempre se surpreende Com algumas coisinhas E é engraçado É engraçado, galera Então é o seguinte Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau